Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui na pousada Pau de Mar. A gente foi ontem visitar a Itaipu, mas a gente esperava que hoje ia estar legal para a gente visitar as cataratas e o Parque das Aves. Mas isso não vai ser possível, porque está chovendo muito e a gente ficou sabendo que lá a entrada é 50 reais. Daria para ir lá só conhecer do Mirante, mas só conhecer do Mirante e pagar 50 reais para nós três vai dar 150 reais. Para dar uma olhadinha de longe, chovendo a gente decidiu não fazer. E o Parque das Aves também, porque como as aves em dias de chuva ficam recolhidas e também não tem tanto espaço coberto, a gente decidiu não fazer. Então a gente vai tocar a viagem hoje, a gente está saindo aqui de Foz do Iguaçu agora, para Santa Lúcia, onde a Daya tem uns parentes lá. E a gente vai ver se conseguem chegar lá para ficar um dia por lá para visitar eles também. Beleza? Então se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, curte aí embaixo no like, deixa um joinha. E é isso, enquanto roda a vinheta, compartilha com seus amigos aí. Falou? E é isso, enquanto roda a vinheta, compartilha com seus amigos aí. E é isso, enquanto roda a vinheta, compartilha com seus amigos. Parecido com isso, você chama cevada também, que é tipo outra espécie que faz cerveja, né? Nós não plantamos na região aqui, né? É mais Guarapuava, planta cevada. Imagina o filóquio, ele sozinho. Às vezes as menores querem ficar levando ele assim, ele fica bravo. Olha lá. E aí tem as reservas, né? Que nem essa aqui já não mexe. Lá, que leva a reserva. Obrigado mesmo. Aqui ó, plantinha da soja saindo da terra. Ó galera, essa aqui ó, é a casa que o Antônio Roque, o bisavô do Antônio construiu aqui em Santa... Lúcia. Lúcia, você tá Lúcia. Neném, ó. É, tá tudo bem diferente. O bis aqui construiu ali, ó. A gente dormia lá em cima quando vinham os nertes todos visitando. Ficou bem gostoso. Aqui ó, essa aqui era a casa onde a Daya, com o pai dela, com a mãe dela e com as duas irmãs dela moraram durante algum tempo. Aqui foi a primeira casa da Daya, que hoje é um depósito de coisa do Mercadinho da Frente, eu acho. Mas ó, puta que cheiro ruim de galinha que tá aqui dentro. Ó, aí vamos descer aqui. Ah, aqui que tá o moinho que a sogra fala. Viu, aqui que a mamãe morava quando nasceu, com a tia Dé, com a tia Guidi, com o vovô e a vovó. A vovó conta que quando a máquina de moer, o moinho tava ligada, a mamãe dormia muito, porque tremia igual o barulho do carro. E quando desligava a música, a música não, o barulhinho, a mamãe acordava. Porque a mamãe era bem sabia que você não dormia. E a mamãe caiu dessa janela ali. Eu não sei se foi dessa ou não foi lá, vovó conta. É alto lá embaixo. Sim. É, porque a mamãe morava. Eu não quero. Então, galera, a gente chegou aqui em Santa Mônica. Santa Lúcia. Que Santa Mônica também? Não, mas enfim, a gente tá aqui em Santa Lúcia. Aí o Tamar já recebeu a gente, foi lá no Rio, já vimos o Rio, que tá bastante cheio por conta das chuvas que estão aqui. É isso, hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje de novo, porque só foi mais um dia de deslocamento. E é isso, eu sou o João Paulo, lembre-se que o importante é a jornada, como é toda a salada e até a próxima.